Bom dia, Rodrigo Fábio. Aqui quem tá falando é o Sidney Fernandes, de Porto Nacional Tampantins, Rodrigo Fábio. Eu vou te falar uma coisa aqui, tá? Você fica pagando pau-pá, aquela cantora é o Jododinho, pagando pau-pá, MC é Biel, pagando pau-pá, aquela cantora é a Thaís Reis, para conhecer, você tem que ajudar pessoas que estão começando a carreira, não ficar pagando pau-pá para esse povo e defender esse povo e puxar o saco, entendeu? Meu sonho é ir com o teu programa, cantar com o cantor Eduardo Costa, a minha autoria não dá música, eu quero você, mas, pelo menos que eu tô ouvindo, você não dá a mínima para quem tá começando a carreira, quando você fala que lança artista, você lança artista nada, isso é muito mentiroso, você fica mentindo aí, quem é que eu quero, ganhando as pessoas, com mentira falsa, com ganhosa, com iludindo as pessoas, você tem que ajudar quem tá começando a carreira, não pinta lá em cima, esse povo que eu falo o nome, ele já tem nome na mídia, né? Esse povo que eu falo o nome, esse cantor já tem nome na mídia, né? Você tem que ajudar quem tá começando igual eu, eu tô escovando porque você, chamou o canto da candidatura pra cantar meu programa, o Manoel Gomes não me chamou, eu tô cobrando, não sei, aí você tem que chamar eu pra cantar meu programa, eu sei, o que tem pedaço de palco, o Manoel Gomes não sabe cantar, não, eu tenho um músico mais da carreira, ele fala que tem 121.000 músicas, só tem um músico ali, as músicas não prestam, amanhã esse vídeo vai pro canal do meu amigo, o Odário Embaque Estou Alegreira, viu? amanhã vai postar na internet, na rede social, todo mundo vai ver, o dono do YouTube vai ver, entendeu? O pessoal do Facebook vai ver, o pessoal do WhatsApp vai ver, eu vou colocar no grupo, entendeu? Rodrigo fala, você tem que me ajudar, cara, você tem que me ajudar eu, entendeu? Porque tá começando a carreira, não esses cantores aí que eu falo é o nome, entendeu? MCBEL, como é que eu falo, o que eu falo é bem, que a cantora é Thaís Fez, ele cantar na banda Vingadora, entendeu? Fiquei na casa desse povo aí, moço, fica na casa de Ludmilla, Ludmilla já tem um na grita também, outro também que você fica me pagando pau, você fica me pagando pau com esse povo não, entendeu? Você tem que tirar vergonha na cara e tem que ajudar as pessoas que tá começando, não quem tá lá em cima, beleza? Você fala que lança artista aí, lança ninguém, lança isso, lança aqui, lança um artista, lança outro, eu sei que, sei lá, se todo domingo assiste o teu próprio, todo domingo assiste na hora do Fábio, você tem que ajudar eu, cara, entendeu? Amanhã eu vou colocar esse vídeo na internet amanhã, que amanhã já é primeiro, né? Eu vou colocar, vou passar para o amigo meu, Odário Batista Oliveira, e pegar para o canal dele, entendeu? Aí eu vou passar para todo mundo na rede social falando, ó, o que ele fala, isso que ajuda as pistas, ajuda isso, ajuda ninguém, ajuda ninguém, ele fica falando que ajuda não sei quem, ajuda não sei quem, aí na hora a produção dele também que eu tenho enrolado também, a produção do meu nome monta também, como eu falo, eu falo, não é só tudo, depende do seu dedo ou não, porque eu sei que a produção do meu nome é enrolado, entendeu? Vocês são tudo enrolado, vocês são produção, são enrolados, fala que vai lançar um artista, lançar isso, sabe quem? Você lança ninguém, você vê que incudia as pessoas, ele quer dar uma na sua cara, rapaz, chama para cantar o teu programa, eu, velho, chama para lançar a música, eu, pago cantando o Eduardo, eu gosto, eu tenho uma música para ele, meu sonho, gravar uma música para ele, e no teu programa, mas você não chama eu, por que você não chama eu? o que é diferente que o Manuel Vão canta, o Manuel Vão canta melhor que eu não, ele nunca canta melhor que ele, ele não tem nem preço de papo, ele não sabe nem trocar instrumento, ele não sabe trocar violão, não sabe trocar nada, sorte dele que foi no teu programa, sorte dele que você que lançou ele no teu programa, entendeu? entendeu outro cara também tem rolar também aquele então tá gravadora que eu esqueci o nome dele esquecer o nome dele é aquele esquecer o nome do cantor daquele aqui na gravadora que tem em São Paulo que é teu amigo que eu tenho rolar também eu mandei meu vídeo para ele minha música para ele não deu nem moral para mim entendeu que eu esqueci o nome do cara que ele sabe que é o teu amigo aquele que nasceu o nome é o Gomes entendeu é porque eu esqueci o nome do do outro gravador mas tu vai ver esse vídeo e tu vai mostrar para ele beleza lá está posta aquele safado lá está posta que eu lembrei dele ou lá está posta meio safado mentiroso eu mostrei minha música para ele mandei minha música para ele lá está posta ele deu nem moral para mim aquele mentiroso ele é um cara borsal só pensa nele entendeu ele só pensa nele eu acho que ele nasceu rico não mas tá costa não nasceu vivo vai estar posta beleza eu mandei meu vídeo para ele quando ele está no Instagram dele não deu nem moral para mim ele é muito borsal Rodrigo Fara é teu amigo mas ele é borsal viu lá esse da costa é borsal ele é um cara borsal entendeu ele é um cara borsal pois é Rodrigo Fara para ficar pagando mal para esse povo para ficar pagando mal para esse povo esse povo não tá nem para ninguém se você não fosse você ele não tinha comprado aquela casa foi bem né a cuidar da mãe dele entendeu eu também sou muito também também trabalho trabalho na capital também não é só então eu não falo das pessoas que é um vídeo comigo também sou muito também eu nasci no peixe de ouro não entendeu porque ela foi sem pai eu moro na casa minha mãe aqui ó eu moro na casa idosa entendeu eu tô desempregado só eu vou em São Paulo porque eu tô desempregado mas se eu fosse eu te pegar de surpresa Rodrigo não tô te ameaçando eu ia te pegar de surpresa batendo nas costas e fala aí Rodrigo Fábio eu vim por conta minha você falou que ia me ajudar eu escrevi no teu programa escrevi no programa do seu amigo também Geraldo Luiz também que tá com o programa eu passei né a noite é sua né que eu passei que já tá no programa ela derra com a cabeça pensando que nem conhecer vocês dois a sua profissão nem a dele nem que contou em contato comigo nem a sua e nem a dele nem do seu amigo aí Geraldo Luiz entendeu Rodrigo Fábio pois é cara que nem vergonha na tua cara para de ficar pagando pau para esse povo aí para de ficar pagando pau para esse povo que esse povo não tá nem para ninguém não esses cantor só pensa né entendeu entendeu eu tô achando bom por causa da minha tô achando bom tá fazendo show mais o cantor gravando na cara eu tô só vendo o artista quando o do 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 fã não tá pisando ele né mas não precisa não tá fazendo show mais esse cantor aí tem que não fazer show mais porque os cantores dependem do público depende do fã para comprar ingressos né agora também tem que também demais mas não só ingressos foi é fica pagando pau para esse povo não velho quer vergonha na tua cara e chama para cantar no teu programa viu chama para cantar e lançar com Eduardo Costa minha música era você beleza essa música aqui ó você foi me deixou na solidão deixando o meu pobre coração ah que tão triste ah que tão triste como pode um grande amor fazer assim como pode esse amor chegar ao fim te amo te adoro mas você não quer saber de mim quero você custo que custar quero te amar quero seu amor me dá seus beijos mata meu desejo tô tão sozinho preciso de carinho como pode um grande amor fazer assim como pode esse amor chegar ao fim te amo te adoro mas você não quer saber de mim quero você custo que custar quero te amar quero seu amor me dá seus beijos mata meu desejo tô tão sozinho preciso de carinho tô tão sozinho preciso de carinho eu vou te adoro oi Rodrigo fala a música essa aqui ó meu sonho é gravar essa música cantando o rato costa não dessa música aqui quero você eu vou colocar esse vídeo na rede social amanhã né que é dia primeiro tá eu quero que você veja esse vídeo aqui pessoal da rede social já vê esse vídeo todo dia esse vídeo aqui que eu tô falando a música que eu quero gravar com a rato costa é essa aqui ó tu viu que a Bela quer te mandar um homem né Caneta Azul, muito melhor, é uma música sertaneja, o cantor lá de Corina de Rafael, o cantor Náutico, Náutico não, Lucas Moraes, Náutico já gravou outra música, minha, eu quero, quem gravou essa música é minha, Vivi, eu gravei ela, Rodrigo Fara, outro cantor também que eu vou falar também aqui, que não gravou, foi o Mato Batista, eu mandei essa música, o Mato Batista foi em 2003, ele não gravou essa música, quero você, mandei para o escritório de lá em São Paulo, em Moí, mas não gravou, Rodrigo, essa música aqui, eu quero você, o Mato Batista também é outro cara também ruim, que não gosta de tirar foto com o fã, claro que eu estou sabendo que o Mato Batista não tira foto com o fã, ele também é outro cara ruim também, mas ele não gravou minha música não, um que cantor que gravou ela foi eu, e o cantor Lucas Moraes, entendeu, de Goiânia, é o Mundo, pois é, amanhã vou colocar esse vídeo na rede social, hoje você vai ver esse vídeo, hoje gostei do programa hoje, hoje é 31 né, hoje gostei do programa hoje, hoje, hoje que é domingo tá, amanhã vou colocar esse vídeo na internet, amanhã tá, na rede social, eu espero que tu veja amanhã esse vídeo, pandemic Fábio, e porque ela vai embora na tua cara, e chama para cantar no teu programa, tá, ligado,... hoje vasto do programa hoje, tá, olha o fã e vai assistir hoje. Seu mentiroso sem vergonha, seu mentiroso sem vergonha Rodrigo, safado. Fica com Deus aí, creia nervão na tua cara, e chama pra cantar no teu programa, viu Rodrigo Fábio. Hoje vai assistir seu programa, hoje,ódia fara... e para de ficar pagando boa pro cantor, entendeu, tem que ajudar pessoas que estão começando, preparando o cantor que tem nome na rede, tá ligado Rodrigo hoje, mais tem um programa de hoje, hoje eu vou assistir a hora do faire, amanhã, amanhã vou postar esse vídeo na internet amanhã, beleza? Vai no canal do meu amigo, eu vou dar aí, Batista do Vê, daqui do Porto Nacional da Cantiga. Sou daqui do Porto Nacional da Cantiga, amigo. Pois é. Todo domingo aceita o programa, entendeu? Eu vou assistir o Gerardo também, pode só mostrar esse vídeo aqui pra ele, que o Gerardo é um safado, mentiroso, Gerardo Luiz, com seu amigo, beleza? Eu vou assistir por algum conteúdo, porque hoje eu vou assistir, tá ligado? E amanhã vou colocar amanhã no vídeo, amanhã é ter primeiro, né? E fica com dois que ele vai lá na cara, amigo.